Boa tarde, eu gostei muito desse vestido, eu posso experimentar, por favor? Boa tarde, olha, eu acho que não é ideal pra você, aliás, nada que tenha que possa servir pra você, né? Olha só, eu vou me casar e eu gostaria do vestido e pelo jeito é exatamente como eu tô querendo e ele é o mais caro da loja, não é? Ah, você vai se casar, como assim? Mas, né, assim, nessas condições em que você se encontra, acho que nem cabe, né, usar um vestido, vai lá, faz uma cerimônia e pronto. Os vestidos são muito caros, são exclusividades, aliás, só temos esse e mais um no estilo. Então, eu preciso desse vestido por ele ser o mais caro da loja, pode me entregar, por favor? Eu preciso experimentar, essa forma que você tá me tratando não é correta, você acha? Com licença, eu vou buscar. No estilo que temos é esse aí. Muito obrigada, eu vou experimentar, né, meu provador. Você vai experimentar? Desculpa, como é que você vai experimentar o vestido? A minha mãe tava vindo comigo, mas eu, enfim, eu consigo me virar sozinha. Obrigada. Então, meus seguidores, eu tô entrando aqui agora nessa loja maravilhosa que se chama Mais Chique. Essa loja aqui que é de roupa de noivas, de deputantes e tudo mais. E olha, eu tô aqui, eu acabei de me cadastrar no jogadavip.bet, que é esse aqui, ó, essa aposta aqui, ó. Você pode jogar vários jogos no suporte humanizado 24 horas. Então, meus amores, não percam essa oportunidade, porque o jogadavip.bet tem jogos divertidíssimos, você joga, aposta e ganha, o saque é na hora via Pix. E não esqueçam de jogar com responsabilidade. Olha, eu vou mostrar aqui pra vocês o jogo que eu tava fazendo aqui, quase agora, que é o Spaceman. Ó, aí eu clico em jogar, se cadastra, o cupom secreto tá aqui na tela e é isso, galera. Vou continuar mostrando aqui a loja pra vocês, que tá maravilhosa. Eu vou mostrar tudinho pra vocês, tá? Que é mais chique. Fiquem aí, gente. Tudo bem, querido? Tudo bem. Prazer. Larissa, eu já te vi na internet. Tudo bem? Tudo bem. Então, eu tô aqui com os meus seguidores e eles querem saber qual vestido eu vou usar hoje. Ah, temos vários aqui, várias opções. Você pode escolher vestidos de festa. Temos muitas variedades de vestidos de festa. Qual que é o seu nome mesmo, querido? Que eu esqueci. Rodolfo, muito prazer. Rodolfo, querido Rodolfo. Você pode me ver um daquele ali, ó. Esse. Ah, de noiva. É, esse lindo. Ele é o mais caro, né? É. Eu quero o mais caro. Vocês entendem, né, gente? Tá bom, eu vou tirar aqui. Não, 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 não. Por favor. Eu quero o do monstruário, não, tá? Eu quero o do estoque, porque eu tenho milhões de seguidores e eles nem podem me ver usando assim um vestido de monstruário, né? Pega mal. Mas ele é exclusividade da loja. Você quer que eu mostre você aqui pras pessoas verem? Eu vou providenciar. Tá. Com licença. Por favor. Não demora, tá? Então, gente, a marca que eu tô usando ultimamente, de colágeno... Olá. Oi, tudo bem? Tudo bem? Eu posso ajudá-la? Eu só preciso provar esse vestido. Se a senhora puder me ajudar. Eu te ajudo, com certeza. Tá ótimo. Com licença. Com licença. Ela precisa desse vestido. Ela precisa desse vestido e a gente precisa. Vai ser ótimo pra loja. O dono da loja vai amar. Vai até dar bonificação pra gente. Não interessa, mas essa... O cliente pediu primeiro. O que é isso? Ela precisa desse vestido. Ela precisa desse vestido. Fique tranquila. Fique tranquila que eu vou achar um lindo pra você. A Marta é o seu nome, né? Sim. Ele sempre trata os clientes dessa forma? Infelizmente, ele é irredutível. Eu não sei o que acontece com ele. Parece que tem um rei na barriga. Eu sei até que fosse algo pessoal por eu sei. Não, não. Pela minha situação. Não mentira. Quer ver? Tem um aqui que eu acho que você vai amar. Olha que lindo. Eu acho que é a sua cara, olha. Olha que lindo. Gente, eu tô aqui esperando o meu vestido. Opa, chegou aqui o meu vestido, gente. Com licença. Olha aqui, dona Larissa. Olha. O vestido, aquele estilo dos mais caros que a gente tem. Bordado à mão. E as pedras também. Tudo confeccionado à mão. Perfeito. É Rodolfo, né? Rodolfo. Obrigada. Eu vou lá me vestir. Gente, eu vou dar uma pausa aqui pra me vestir e eu já volto pra vocês verem como que eu vou ficar bem linda, tá? Beijo, meus amores. E você quer beber alguma coisa? A gente tem um rosê. E você gosta? Maravilha. Hum, rosê. Eu amo rosê. Pega o rosêzinho pra mim, por favor, tá? Perfeito. Bota assim, dois dedinhos só porque eu tô de dieta. Tá? Porque eu sou fit também. Eu não sei se... Marta, muito obrigada, tá? Agora eu só vou esperar a minha mãe. Francamente, Marta. Eu não acredito que você deu essa preciosidade desse vestido pra ela. Ficou lindo nela, olha. Ficou vindo direitinho. Ficou lindo. Sabe o que é, amorzinho? Não é nada pessoal, não. Mas é que esse tipo de vestido elegante é uma raridade. Algo feito à mão, né? Exclusividade. Tinha que ser deixado pra noivas que, poxa, realmente vão fazer justo a ele andar com elegância com ele. Não fala tão absurdo essa forma que você trata. Fica calma, fica calma. É só o que eu acho. Tá exagerando, hein? Meu Deus. E aí você rasgou o vestido. Eu não disse, Marta. Eu não disse. Olha aí o que deu você colocar um vestido desse, uma preciosidade dessa numa mulher que tá... Que tá sobre essa cadeira, né? Ela foi andar e rasgou. Não teve culpa, ela não teve culpa. Vai ter que dar conta disso. Porque você sabe que você vai ter que pagar por esse vestido. Não fala assim com ela, por favor. Ela vai ter que pagar. Você vai ter que dar conta disso e ela vai ter que pagar. Fica calma, a gente vai resolver tudo, tá? Gente, olha que charme esse vestido aqui. Eu tô toda princesinha. Ai, aqui tá o seu vídeo. Desculpa. Eu não tô acreditando que você fez isso comigo. Não, não tô acreditando. Meus seguidores, eu vou demonstrar, tá? Olha só. É um absurdo aqui, essa loja aqui, que fica aqui em cascadura. É um absurdo, porque... Licença. Eu tô me sentindo constrangida. Tá tranquila, tá tranquila. Como é que pode? Se acontecer isso, Rodolfo? Se acontecer isso, o que é isso? Foi um acidente. Acontece, não é? Acontece. Tá tudo bem, tá tudo certo, tá? Pode dizer pros seus seguidores que tá tudo certo, que nós vamos providenciar um outro vestido. E que ela vai pagar também. Claro que não, não se mete. Aqui quem trabalha somos ela e eu. Obrigada. Mas ela tem razão. Ela vai ter que pagar esse vestido. Por favor, Marta. Agora você pode ir lá. Se trocar. Eu vou me trocar. Eu vou providenciar um outro vestido. Não, se preocupa. Mas tem que ser igualzinho a esse. Tem que estar no estoque, tá? Não, mas ela tem que pagar esse aí. Mas que... Audaciosa, né? Minha senhora, eu tenho milhões de seguidores. Se você colocar sua cara na internet aqui, você vai ficar cancelada. Você entendeu? Eu não tenho problema com isso, não. Com licença, eu vou me trocar, tá bom? Me dá um pouco desse rosê, porque eu estou muito estressada aqui agora, tá? Eu não esperava passar por isso. Fica à vontade. Eu vou me trocar e eu quero outro, tá? Obrigada, Rodolfo. Fica muito competente. Rodolfo, como é que pode? Como é que pode o quê, Marta? Olha pra essa mulher, eu já te falei. Ela tem milhões e milhões e milhões de seguidores. É uma blogueira famosa. Agora eu não sei de onde eu vou tirar outro vestido, meu Deus do céu. Ela vai ter que pagar o vestido. Meus seguidores, olha só. Eu fiz um visual maravilhoso agora, que é counting. Depois desse incidente que aconteceu comigo, né? Enfim. Bom, espero que vocês tenham gostado. Eu estou aqui na loja e já já eu volto a falar com vocês. Beijo, meus amores. Aqui está o vestido. E eu não vou pagar, não. Vai pagar sim, não? Não, tá tranquilo. Você não precisa pagar nada. A senhora não vai sair daqui se não pagar. Marta. É isso mesmo. Ela precisa pagar porque ela rasgou quando estava saindo com a cadeira dela. Ela enroscou o vestido. Olha só. Agora ela. Ela vai pagar e você está demitido. Pronto. Demitida, né? Que ideia. Que é muito abusada você. Gente, eu tenho que filmar isso. Ah, chefe. Agora está tudo bem. Que autoridade você tem para me demitir? A autoridade de noiva do seu chefe. Com essa mesma autoridade eu vou te demitir. Você está demitido. Isso é uma brincadeira, né? Não, isso não é uma brincadeira. Isso aqui foi um teste, tá? Para ver como que vocês tratavam. Porque você é um tipo de pessoa que não condiz com o comportamento da loja do meu noivo. Você não tem caráter. Sua índole é horrível. Não se trata as pessoas com diferença dessa forma que você me tratou. Você está demitido. Não, não pode ser. Sabe por quê? Amor, vem aqui. Licença. Amor. Olha só. Chefe, meu querido. Já está resolvido. Querido, rapaz. Gente, você está indo embora, tá? Não, você não vai. Você vai pagar. Você vai pagar o seu demitido. Porque não é por conta de seguidores que você vai deixar de pagar, não. Tá? E você faça com que ela pague, senão vai sair do seu ordenador. Mas como é que eu vou embora daqui, gente? Eu estou aqui há anos e eu sei, eu conheço essa loja de ponta a ponta. Eu sempre cansei de falar com você, Rodolfo. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer uma live aqui e falar para os meus seguidores, para eles não entraram nessa loja aqui. Paga o vestido, por favor. E desliga esse telefone. Senhora, paga o vestido, por favor. Paga o vestido, por favor. Dá essa aqui. Dá essa aqui. E agora, como a gente está sem gerente, né, amor? A Marta pode ocupar esse carro. Você vai ser. Isso. Ai, meu Deus do céu. Mas tudo que ela sabe, fui eu que ensinei. Mas você não ensinou como tratar o ser humano, né? Ela sim sabe tratar o cliente da forma correta. Você não. Rodolfo, você está demitido. Seja, por favor. Parabéns, Martinha. Obrigada. E o vestido também eu gostei, viu, amor? Ó, não vai ser esse que a gente vai se casar, tá? Porque tem aquela velha e nova tradição que o loivo não pode ver a loiva do vestido. Não, amor. Então vai ser esse, dá para o vestido e outro. Tá bom, então isso deu um azar. Deu um azar. A Marta vai me ajudar, né, Martinha? Olha lá. Vai lá, resolveu o problema. Com licença. Com licença.